Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a meu poder, Tomura Shigaraki, Boku no Hero, do Mikael. E, bom, a música sobre o Tomura, eu tava pensando assim, eu sempre penso nesse vídeo mais ou menos o que eu vou falar assim no início, né? Eu tava pensando em falar assim que eu até gosto do personagem, mas eu lembrei que antes eu gostava até dele, só que depois que eu vi que ele matou a Star and Stripe no mangá, que é pra quem não leu o mangá, Ah, vai spoiler mesmo, mas vai. Pra quem não leu o mangá, Star and Stripe é a heroína número 1 do Japão, ele mata ela, infelizmente, coitada. Daí eu deixei de gostar dele porque Star and Stripe teve tão pouco destaque, ela era tão legal, que ódio, ele matou ela. Mas enfim, tomara que morra também no final do mangá. Ai, vou rir tanto se ele morrer, sei lá. Mesmo que o Midori queira salvar ele, tomara que morra mesmo, sei lá, sacrifique, alguma coisa assim, mas tem que morrer pra vingar Star and Stripe. Mas enfim, chega de falar, né, de enrolar. Acho que faz tempo até que eu não realize uma música do Mikael. Acho que faz tempo também que ele não posta música. Mas enfim, vamos ver, né, em 3, 2, 1 e já. Não imagino que tipo de vibe o Mikael queira passar numa música sobre o Shigaraki. Eu tenho poucas músicas até sobre esse personagem, então não consigo imaginar assim como seria. Mas o beat já é bem diferente, né? Só queria ser um super-herói. Mas segundo o meu pai são eles que destroem. Eu odeio todos vocês, o que acha que eu faria? Só não serei um herói, um vilão, eu me tornaria. A conceira não parava, isso me enlouquecia. Por isso eu matei minha família. Prazer indescritível corria. Acho engraçado que a família dele, ele não lembra quem. Mas parece que ele estava tipo um monte de blocos ali no meio de férgio. Uma coisa que eu nunca entendi, estou vendo que a visualidade do Shigaraki, tipo, funciona nele. Se ele se encostar com os cinco dedos. Será? Nossa. Essa forma que o Mikael tá cantando tá tão diferente. Acho que como que a gente não teria cantado essa forma assim. O que eu posso fazer? Com apenas um toque, você sentirá. A sensação do seu corpo e decomposição. Vocês morrerão. Aqui vocês morrerão. O que ficará aqui? O Esporte vilão. Tem, tem, tem. Tem, tem. Você não entende. Não sou arrogante. Tem, tem. Bracasss eu não lembrem. Dur CBS. Eu odeio tonight. Me atormenta. E quando coloco essas motos e a raiva sorra aumenta. Eu era tão vazio até ele aparecer. Mor風ão. This isscreen Instagram. Eu mesmo vou destruí-la Então fica a perna dele decompondo o braço do cotovelo, na verdade, do arizal Muito agoniante Isso é um filme diferente que não tá contando a história do que ele fez Tipo lá no início do anime, nem nada Quanto mais do passado dele e tudo Melhor pra não focar, tipo, a história da WCJ, o acampamento Essas coisas assim Ou se talvez tem, nem nada Acabou? Nossa, a música foi rapidinha É, nossa, dois minutos e meio de música Enfim É como acabei de falar, né, vou repetir Porque, enfim Até assim, me surpreendi que não falou nada, assim Sobre muita coisa que aconteceu com ele no anime Falou mais, assim, sobre o passado dele, né E pelo menos tem aparecido algumas coisas ali na edição Aqui na imagem que apareceu aqui, né No vídeo, enfim Não, tipo, não Não, como pode dizer Não contou tanto sobre a história ali De vida adulta dele e tal Contou só mesmo o passado Assim, foi bem rapidinho Mas eu até gostei bastante dessa música Ela focou, assim, mais um Como pode dizer, assim Nesse sentimento destrutivo do Shigaraki, sabe Focou basicamente nisso Não em história Ou outras coisas que ele sente Ou pensamentos dele, nem nada Tanto que quando eu vi Até pensei Ah, vai ficar pelo menos do Sten Mas, sei lá Não falando do Sten em um momento Que me pegou de surpresa Mas eu gostei bastante da música Essa forma que o Mikael fez essa música Foi bem diferente Além do beat da música estar diferente A forma como ele cantou Nossa, me surpreendeu bastante Nunca tinha visto ele cantando assim Foi uma coisa totalmente diferente e nova Não sei se ele já cantou, assim Alguma outra música Mas pelo menos é a primeira vez Que eu vejo ele cantando dessa forma Parece que ele Foi falando assim mais baixo e tal E de uma forma assim mais grave É É, acho que seria mais ou menos isso, sabe Pelo menos assim um pouco mais baixo Um pouquinho mais grave Que acabou dando esse jeito diferente Porque normalmente as músicas do Mikael São mais gritadas É uma fala mais alta, sabe Então acho que por isso que eu notei Tanta diferença Porque o tom de voz dele Parece ser mais baixo Nessa música, né Mas enfim Eu gostei bastante da música Acho que até combinou com o Shigaraki E aí só me surpreendi que não contou a história Porque eu achei que ia citar algum detalhe da história e tal Mas não citou Mas eu gostei bastante da música Bom, o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau